A gente começa a edição de hoje falando sobre uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que mostra que 7 em cada 10 pessoas já viram alguém usando drogas. O pior é que essa cena é vista em lugares públicos e até em plena luz do dia em Aracatuba. A reportagem é da Michele Bacelar. É difícil imaginar que em qualquer lugar podemos encontrar pessoas usando drogas. E pior ainda, como se isso fosse algo comum. Esta mulher mora próximo a uma praça bastante frequentada por usuários de drogas em Aracatuba. Foram várias as vezes que ela viu pessoas usando entorpecentes no local e não foi uma só não. Foram vários tipos de substâncias. Crack, cocaína, maconha, briga, morte. Tudo isso você já viu? Tudo isso aqui eu já vi. E é constantemente aqui. A gente se sente inseguro. E ela não é a única que já se deparou com uma cena constrangedora como essa. Uma pesquisa mostra que 70% da população já viu alguém se drogando em lugares públicos e a qualquer hora do dia. Simplificando essa estatística, são 7 em cada 10 pessoas que passaram por esse tipo de situação. O levantamento é da Confederação Nacional da Indústria. Presenciar algo assim provocou medo e insegurança em muita gente. Eu tenho medo. Nós conversamos com este ex-dependente químico, que não vai ser identificado, para saber como é o outro lado da história. Ele conta que já usou drogas várias vezes em lugares públicos sem preocupação. E explica que nesse momento o usuário não se importa se está sendo observado ou não. Quando você está nos vícios, você não se importa com as pessoas, né? Você não quer saber de nada, né? Porque você não tem amor nem em si próprio, né? Quanto menos vai se preocupar com o próximo, com as pessoas que estão ao seu lado, né? Usar drogas não é crime, mas a polícia tenta evitar que os usuários façam isso em qualquer lugar e desrespeitem outras pessoas. Nas abordagens feitas pela polícia militar nos três primeiros meses deste ano, por exemplo, Mais de 800 pessoas foram flagradas como entorpecentes pelas ruas do Noroeste e do Oeste Paulista. A polícia também tenta encontrar pontos de tráfico. De janeiro a março, foram mais de mil ocorrências nessas regiões. Uma queda de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. O tenente da polícia militar explica que a população precisa denunciar para que o trabalho seja mais efetivo. O importante, se a pessoa não quiser se identificar, é ligar o 190, passar as características desses indivíduos, o local certinho que essa pessoa se encontra, para a polícia militar se deslocar e fazer a abordagem desse indivíduo.